Chegou o aplicativo da Bonox, agora você pode comprar seus codiguinhos da forma mais segura, diretamente da palma da sua mão. O app da Bonox é tão simples quanto o site, você pode baixar ele de graça na Apple Store ou na Google Play. Não precisa mais dar um altitab para você comprar agora no PC. Já clica no link aqui na descrição, se cadastra na Bonox para você comprar seu codiguinho, seja de jogo, seja de serviço, do que você quiser. Agora vamos embora para o vídeo, não esquece do like, beleza? E aí, galerinha do bem? Beleza, olha eu aqui mais uma vez, trazendo um vídeo de teamfight estéticos e dessa vez... Não, pelo amor de Deus! Como assim, véi? Os caras estão abrindo mão da poça do aronguejo! É tudo jogador de EZ, véi, certeza. Calma, vai dar bom, vai dar bom, deu bom. Bora, Gamer G1. Meu Deus, o mal cai. Mano, eu estou de mal cai. Mal cai vai ficar sete anos para matar essas merda desses siri, véi. Bora, Mal cai, corre, maluco! Caraca, deu predictor ali, tu viu, né? Vazia, se lembram. Ih, aqui vai cair já a churima. Não, vai ser dois voids agora, ó. Um aqui, ali. E o outro no outro round. Ó, a gente pode já atrasar a economia aqui, hein? Vai começar a trabalhar a economia, véi. Eu vou. Eu vou, eu vou. Eu não ligo. Eu estou de orelhão. Defeito streak no começo. Cuidado, aqui já tem dez. Quem tem dez, tem quinze. Aí, vou. Ah, droga, não deu tempo de comprar o mirimbau. Era os três voids. Dá ali. Aceita, zumpazinha? Aceito não, Goku. Estou de boa. Estou com meus bonecos aqui já. Estou suave, estou suave. Sua capa de sanfuego. Chegou a hora de fazer... Ai! Aqui, cara. Voltei a dizer, ganhou várias. Ganhei nada. Assim, a gente está até ganhando mais do que perdendo, porque a gente subiu de elo. Estamos diamante de três agora. Mas, estamos em busca do conteúdo perfeito. Em busca do level up. Em busca dos bonecão três. Mas, está difícil, velho. Cheguei bem na hora do gemidão do Z pelo aurelio. O que é isso, rapaz? Respeita meu dragão. Posta seis vídeos por dia. Eu tomo um bando no YouTube. O YouTube não mostra nada para ninguém. Calma. Um vídeo por dia está bom demais. Relaxou. Até porque eu consigo ter espaço para trabalhar em outros projetos. Bora, mal. Cai direto na... Isso, na rexola. Dá-lhe, papai. Vamos ganhar o primeiro round. Por causa da capa de San Diego. Dois videozinhos por dia. Cara, eu acho que não vai rolar, velho. Porque no dia que eu não conseguir fazer, o YouTube vai pensar assim. Vagabundo, parou de trabalhar. A partir de agora, não mais darei e mostrarei os seus vídeos. Eu prefiro ter, tipo, assim... Por exemplo, eu tinha vídeo que eu gravei... Na sexta passada, até hoje, tá ligado? Hoje eu gravei mais uns três, quatro vídeos. Eu consigo segurar. Eu consigo, por exemplo, estudar um pouco mais de narração. Eu consigo... Consegui finalizar o Final Fantasy, finalmente. Para poder fazer meu review dele. Tenho outros projetos também. Que eu estou com um canalzinho novo aí. Mas esse aí eu não... Poucos sabem. Que é um canal em inglês, tá ligado? Para falar de jogos e tal. Porque eu sei que... Eu descobri... Que eu percebi que, tipo, nesse... Para falar de jogos, assim, tipo... Num geral... Não vai rolar, tá ligado? Minha fanbase, ela é muito... LoL e TFT. Apenas. Então eu decidi lançar um canal novo ali. O canal está até indo bem pra caramba, na verdade. Tem dois vídeos nele. Quatro inscritos e noventa views. Então... Está num caminho legal. Não aguento. Mais esse sete. Eu pei nível nove. Ritei sete. Custo cinco duas estrelas. Dois. Uma estrela. Perdi pro Zed três. Mas os itens também devem estar meio cansados, né? Passa aí neles pra gente escrever. Cara, eu não sei se eu vou passar não. Sendo bem sincero. Porque... É... Eu não sei se vocês vão assistir o vídeo todo, tá ligado? Então... É melhor... Se você procurar, você vai achar. E assim... Se você procurar algum conteúdo específico, Provavelmente você vai achar, tá ligado? E... Ele tá com uma média muito boa de... De clique, de vídeo, de... De coisa. Então, tipo assim... Eu querer... Passar o link do canal pra vocês. E... E ter... Sei lá... Inflar o canal de gente que não assiste é ruim. Aconteceu isso com o meu segundo canal, por exemplo. Se você ver lá o... Youtube.com.br O Zemerson tem 9 mil seguidores. 100 views. Tá ligado? Não bate, tá ligado? Porque, tipo... Quem tá inscrito não vê. Porque você... Não vocês, né? Mas quem se inscreveu ali queria ver LOL e TFT. E aí não tem LOL e TFT. Tipo... É só um canal ali que os caras vão sair. Hum... Não sei se foi bom ter pego esse bastão não, velho. Bel 2 bis build. Qual que é a bis build da Bel? E o resto era item. Então faltou dano, pô. Tu tinha muita coisa se a Belvete morrer. E a Belvete, que é o incrível boneco que... Samba pra onde quer e ainda vai se matar. Descobrimos o problema aí, pô. O YouTube tem que saber fazer, tá ligado? Tem que dançar de acordo com a música. Então, por isso... Como é um conteúdo que eu sei que vocês não... Assim, um ou outro vai curtir. Mas, tipo, no geral... Não é um conteúdo... É um conteúdo de nicho, vamos dizer assim. É games no geral, tá ligado? É review, é guia. E ainda mais que tem muito jogo indie também. Então, não faz sentido eu divulgar ele numa live de TFT, tá ligado? Porque eu sei que a galera não vai ver. E isso vai só quebrar a métrica. Mas obrigado aí por quererem dar essa moral pra mim. É muito importante saber que vocês me apanham e tudo. Vou até criar um TikTok. E os 10MZ parou? Cara, eu tô sem tempo pra fazer, véi. Sendo bem sincero. Porque manter, tipo... Jogar os jogos pra zerar e fazer um review requer muito tempo. Só o Final Fantasy 16... Foram 52 horas e ainda tem que zerar ele de novo... Pra desbloquear a última weapon, né? Que é a arma... A última arma lá. Sempre tem Final Fantasy uma... Quase sempre, vai. Tem um ou outro Final Fantasy que não tem. A última weapon. E aí, pra liberar ela tem que zerar e depois tem que... Conseguir os itens de novo. Então tem que upar muito ainda. Tem que jogar... Zerar o jogo de novo, basicamente. Tá ligado? Vai ter review do Final Fantasy 16 com certeza. Terminei ele ontem. Paródia? Não, paródia não. Não, paródia não. Eu tento ouvir. Ouvir? Não, aí, peraí. Earring é... Earring é brinco, pô. Eu tentei brinco. O cara lançou o brinco em inglês. O cara lançou o brinco ali, véi. O cara lançou o brinco ali, véi. Que isso, um par de sono. O cara lançou o brinco. O cara lançou o brinco. Entra aí, Catarina, depois a gente vê Tem uma pessoa da X-Tech Dá pra pensar nela, hein A gente vai por 8 aqui, bota fé Ainda que a gente perca, a gente tem muita peça Então a gente consegue, tipo, tomar menos dano Ganha de novo, provavelmente Acho que é esse aqui, né Cara, eu fui o primeiro a chegar no nível 8 Pelo amor de Deus, jogo Eu sou o Tark Ah, para de pegar, Goku Não roletou porque eu não quis Vamos lá Rapaz, mas meu time também tá deixando muito essa bichinha pegar skill, vai? Olha isso. Deixa, deixa. Rapaz, atua A torrentinha pegou 3kg, tá pago. Dermácia precisa dar o exemplo. Cara, não tem como. Acho que é demácia mesmo, né? Pra garantir mais um item. Tá fez eco, Zé? Não. Eu tenho uma versão tão grande a comp do meta, bota fé, velho. Acho que eu sou contra ganhar PDL, deve ser isso. Que isso, velho? O boneco jantou o meu outro boneco aqui, velho. Aqui lançou duas titânicas, só mordeu. Olha o tamanho dessa Rex aí. Um de ouro, velho. Já não é Gwen mais, né, Zé? Acho que aqui é a Trox. Na real, eu nem sei o que que é, velho. Sendo bem sincero. Tipo, eu vou pegar essa Lux se ela passar. É Lux 2 e Demacia por enquanto. Vou tirar esse Maokai aí. Se a gente conseguisse lançar essa Lux 2 aqui, a gente ganha muito tempo. E aí, joga-te na Redcore. Cara, eu não sei, velho, se tá sendo melhor ou não. É só sentir vontade e fiz. Tá, isso aqui não vai me dar tanto, né, velho? Acho que eu roleto mais um pouquinho. Cara, isso aqui é muito mais forte. Não é que esse cara seja ruim, vai. Cara, essa torretinha levar um boneco tá pago, velho. Aí, dali. Dropou tuas de ouro, velho. Se levar mais um, tá mais pago ainda. Paga mais um aí, paga mais um aí pra nós. Dali. Tipo, a gente pode ir pro 9 até. Mas aqui eu tenho que roletar os bonecos 2, velho. Ó, aqui é isso aqui, ó. Mas a gente vai tentar recuperar o ouro com isso aqui, velho. Que cada birimbau que ele matar, velho, três de ouro, velho. Três não, quatro de ouro. Mas tem que matar, né? Se não matar também não faz diferença nenhuma. Isso, minha filha! É. Aqui já tá pago já. Quatro de ouro pro round, pô. É muito forte. A gente precisa dar AKS nela, não. Pode deixar que ela mata aí. Valeu! Vai. 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 O melhor investimento de torretinha. Ah, às vezes nem tanto, velho. Você tem que estar forte. Tipo, aqui eu tô acelerado, né, velho? Se você ver aqui, o maluco nível 7 ainda, ele vai ficar mais forte que eu com o tempo. Mas a gente tem a possibilidade de pegar as peças primeiro, tá ligado? E isso que é o roubado. Tentar buscar aí o tier 5, o roubadão. Qual os itens, velho? É pra se lascar, né, velho? Espera, acho que vou lançar um Zezeroth. Não, não posso. Coisa lobulou ali também, não posso também, né, velho? Mata não, Lux. Deixa a torretinha, guys. Isso. Obrigado, humildes aí, humildes. Agora recuperou. Zê, sei que tá respondido, mas vale a pena vir pra o YouTube? Cara, não é questão de view e coisa, não, velho. É o que fica mais de boa pra vocês assistirem, velho. Sendo bem sincero, a Twitch, velho. Só é uma merda de... Não é uma merda, vai. Também não vou cuspir no prato que eu tô comendo, não. Mas é difícil, tá ligado? Na Twitch rodar... Ô, velho. Dá pra upar aqui, hein? Aqui é nível 10 e aqui, ó. A Twitch tá com os problemas aí, tá ligado? Guys, confia. Não, né? Não, espera um pouquinho. Vamos esperar. Vamos esperar. Vamos, 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 vamos. Caraca, regações a Catarina aí Mas esse boneco precisa estar com item Mas tudo bem, a gente vai só economizar e o pano Cara, o Atrox está bem ali, bem posicionado Mas é difícil de ele matar algum boneco Eita poxa, cagamos oito de ouro, está pago A gente pode até perder o round Mas na grana aqui a gente está bem Ganhamos o round Eu me criei Matando a fome Pá de rei, men, a gente joga essa Essa coisinha aqui no Atrox para ele não tomar controle de grupo Será que a gente faz o bonecão 3 agora? Nível 10 eu acho que a gente chega Seja meu filho, agora seja o Dark Me criei Ele errou Se pretendo vencer, devo me apressar Tá Aqui a gente vai jogar com 4 0 e 1 lá Nossa, não acessa a torretinha E rasgar todo mundo ali Tá bom 4 de ouro, está pago Se pudesse matar mais um aí, torretinha Ele não matou Ele nem é a torretinha Não conseguiu matar sozinho 30 bonecos Ele nem é demais Está pago A gente vai trocar ali o boneco pelo lugar A gente vai jogar com a base de colosso Já que a gente tem um Atrox A gente vai jogar para ele Ao menos 4 colosso aí para ele brincar Aqui a gente ganha 4 baixas, mas é de boa Bota isso aqui, isso aqui Dali É isso Vou até vender logo para não perder tempo Agora eu giro a flex doido Tem o Ryzen ainda botando boneco para jogo Aqui a gente não ganha não Porque essa Rek'Sai está muito grande Precisa de muita força para matar ela Corta a cura já foi de base Olha a torretinha Pistolaça Torreta Mano, a torretinha brincou e brincou muito Essa torretinha Essa torretinha Erregaçou Meu Deus, eu ia vender esse naço Está bom, a gente tem bastante gold aqui Nível 10 Nível 10, é a hora Não seja, maluco Vou lançar a Titanica nele É não, é não, é não Calcinha preta Volume 6 Vamos mora, meu Trotrox Tome Tome 50 de ouro de novo É Slow Road lendária, maluco É o Tratox Tratox, maluco É o Trator do Atrox Quem puder não comprar o Atrox aí, humilde O que for douradinha, a gente compra Pô, só Slow Road, véi Não tem um Shen 2 aí pra gente jogar, véi Que me deu tanto amor E que nunca deixa o frio Tomar conta de mim Ei, tô como caga o ouro Vai, meu filho, caga Caga esse ouro aí que eu tô precisando roletar Bora, eu quero sair daqui com 40, hein Ao menos uns 40 de ouro Ah, essa torreta não vai sair nunca daí, véi Torreta MVP, véi Não tem como, véi É a torretinha da galera Ah, essa Catarina ganha da gente ainda, véi Ainda não dá pra... Se bem que assim, se a gente conseguir roletar o Rei B3 Aí fica mais fácil pra nós, né Mano, olha essa torreta, véi Vai, minha filha Caga, mais 60 de ouro aqui, né Ah, eita, poxa Tem nem como upar, mas O que for douradinha, a gente tá comprando O que o Heimer 4 faz? Cara, eu acho que a torretinha vira uma metralhadora de útil do Heimer Eu já vi uma vez Ela vai... Opa Nossa É sirelia de Hunan, hein, guys Quem pegar, ganhou Torretinha do milhão, véi É a torretinha do milhão mesmo, véi Tá doido Eu achei Aqui, ó Bau É o item do Jarovão, véi Acho que é nele Tá, depois a gente vê Vamos roletar Tem que fechar o Garen 2, né Por que que você tá querendo jogar? Oh, guys Oh, guys Opa Opa Bora, torretinha Bora, bora Cadê meu dinheiro? Bora, Remedinho Tá me devendo aí, maluco Usa a sua tecnologia aí Faz uma máquina de cagar dinheiro aí pra mim pagar, pô Bora, bora Mendo dezinho Isso Dezinho, dezinho, dezinho Só mais um, só mais um Que aí a gente sai daqui com cinquenta Tá pago demais Opa, opa Tá pago, pô Se for dourado, entra Se não for, sai Peraí Já você saiu Opa Xem dois Tá pago Ganhamos GG Para de pingar Sai Tira o olho, vagabundo Ih, cacete O Goku fechou o bonecão também Aqui Acabou, guys Aqui, cara Deixa eu trocar um gorinho Um gorinho Aí Tá bom, cagamos Perdemos, mas ganhamos dinheiro Meu Deus do céu Vou ter que acelerar isso aqui, velho Senão o Goku vai ganhar o jogo, velho Devagar, Goku Ao menos foi agora Caraca, deu um nosso três no jogo, velho Quem é rico mora na praia Que isso, ele tá indo pra Azir 3 também, velho Jesus, eu vou ter que fazer muito bonecão aqui, velho Olha o tamanho desse arongue, velho Eita, pêcha O que é isso, ele tá indo pra Azir 3 Caso não soe ruim, é porque preciso salvar o mundo Oh, cacete Vou ter que locar isso aqui Ah, dane-se o Java, né, guys Dane-se o Java, velho Pera aí, pô Dane-se o Java, maluco Eu não devo nada a ele, não Caraca, velho Tô fazendo slow road em lendária, velho Gogo, você não invente de cair contra mim agora, não Espera um pouquinho Não jogo Dane-se o Java, guys Ah Dane-se, agora eu quero os outros também Dá uma cabeçuda aí, jogo Ah, ele deu Segura Calma Calma que tem jogo, chat Tem muito jogo agora, chat O que é que o Ryze faz? Ah, ele vai jogar só meus bonecos tudo ali, velho Grandes merda, botou 30 bonecos no board E depois, não tem mais ninguém no banco Assim Tem bastante gente ali, né Fica difícil essa Rek'Sai morder tanto Vai ter que dar uma melhora nessa chapa aí, Rek'Sai Calma Calma, chat Que se um é pouco Dois é bom Goku, prepara esse nasus aí, velho Prepara esse nasus aí, Goku Que agora eu vou cagar ouro e vou cagar com força Deixa eu botar esse item aqui, peraí Eu tenho mais um item aqui de dano Porque eu vou precisar de dano aqui nesse jogo Calma, calma, calma 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 Vambora Minha torretinha, cadê minha torretinha? Não deu nem tempo de jogar, pô Preciso cagar ouro, deixa a torreta Eita Aí, não deu Agora é o carrossel, velho Agora é só o carrossel, cadê ele? Não veio, não Podia muito ter uma Trox nesse carrossel, velho Vai ficar muito feliz, velho Pera, que ele vem, bora, Goku Só os bonecão Peraí, gás Ele tá aqui, ele tá aqui, eu tô sentindo ele Ah, não veio, velho É um Aatrox, tanto que um Aatrox de dano, um Ryze com itens Um Ryze totalmente inútil Aí tá, poxa Ah, foi o Heimer Cadê minha gota? Por que que eu botei a gota no Ryze? Calma, tem mais um round, Goku Calma, calma, calma Ele vem, ele vem Vem, meu trotró Eu trato você com tanto carinho Aqui não dá, velho Ele dá dano? Ele só puxa os bonecos, velho Eita, poxa, ó Se não tiver nenhuma unidade na sua reserva O Ryze invoca a unidade e tira alto da sua loja Peraí, vamos ver o que ele vai fazer aí Fica aqui no cantinho Heimer Goku não tá segurando Goku não é inimigo do conteúdo, pô O que que ele vai fazer aí? Vai Nossa, uma Sejuani 2 Que merda de ult, velho A sorte que eu tenho o Heimer, velho Ryze 3 Uhul Lua Ih, peraí, 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 peraí Não tem como, velho É a melhor lenda pra fazer conteúdo, pô GG do GG do GG, velho Muito bom Descobrimo o meta, velho Descobrimo o meta É o bonde do sol, maluco Cês querem subir de elo com o EZ? Meu amigo, olha o tamanho desses dois aí, velho É a trupe dos Aurélio, maluco Respeita o CPV Tchau, tchau